Olá, meus amigos! Eu sou o Cláudio Arruda, sou o chefe de cozinha e você está no nosso Chefs Academy. Seja bem-vindo! Espero que você goste da aula de hoje. Você sabe que este é um curso de gastronomia gratuito, onde eu vou levar vocês para conhecerem as melhores práticas e vou ensinando receitas para vocês aqui também. Claro que no dia a dia eu ensino algumas receitas, mas eu procuro sempre buscar pessoas que tenham um pouco mais de domínio sobre aquilo que vai falar, sobre cada tipo de cozinha e aprender com eles também. Então eu vou levando vocês e vou mostrando para vocês alguns tipos de cozinha. Hoje, pessoal, nós vamos fazer uma coisa bem fácil, rápida e gostosa. Eu quero mostrar para vocês como nós conseguimos reutilizar produtos. Eu ontem estive com alguns amigos, nós fizemos pizza e aí sobrou presunto, milho e molho e calabresa das pizzas, né? E um pouquinho de manjericão. Eu, para não perder, o que eu fiz? Eu hoje coloquei eles na panela, tá? Coloquei ele na panela, coloquei ele para cozinhar. E aí eu coloquei uma colher do meu antepasto de cebola roxa com pimenta chipotle da cana, tá? Coloquei uma colher de sopa, né? Foi exatamente esta colher aqui, ó. Coloquei uma colher, tá? Do antepasto. Coloquei uma colher pequena, meia colher dessa, então uma colher pequena, da minha pasta de alho negro do sítio, tá bom? E aí, fiz esse recheio que ficou muito gostoso, tá muito bonito. Coloquei um pouco de cebola, acho que já tinha aqui, tá? E como eu já tinha colocado o antepasto, deu uma levantada na cebola. E aí o que eu fiz, pessoal? Cortei a minha berinjela com um mandolim. Mandolim é isso aqui. Isso é um mandolim, tá? O meu tá bem velhinho, mas isso é um mandolim. Ele faz o quê? Eu passo ele aqui, o produto aqui, claro, tem que tomar cuidado para não cortar a mão, né? E aí ele faz cortes finos, grossos e finos, tá? Eu fiz algumas com os cortes mais grossos e regulares, outras com os cortes mais finos, mas era para vocês mais conhecerem o que é um mandolim, tá? Isso faz com que as minhas cortes, eles tenham um padrão, tá vendo? Olha, vocês conseguem ver que tem um padrão. E aí o que eu fiz? Joguei um pouquinho de shoyu da sepeira, tá? Aqui eu coloquei um pouquinho do molho de tomate sepeira para dar uma encorpada, porque o meu molho de tomate que eu tinha aqui estava bem líquido, né? Que era o da pizza, estava líquido, então eu coloquei o molho de tomate sepeira. Aí o que eu fiz, pessoal? Joguei um pouquinho, na minha berinjela, eu joguei um pouquinho de colorau, que eu gosto para dar coloração. Estou pincelando aqui, ó, com o shoyu sepeira, tá? Pincelando com o shoyu sepeira, e eu já joguei um pouco e vou finalizar com o azeite de alho negro depois, tá bom? Então o que eu fiz? Peguei aqui a minha berinjela, e agora eu vou temperar ela com o meu tempero Bom Spice, tá? Que esse tempero aqui, ele vem com chia, curry, ninhaça, pimenta do reino e manjericão. Eu acho que combina muito com o que eu estou fazendo, então eu vou usar o meu tempero Bom Spice, que é da Klyervas, eu não sei se fala Klyervas ou Klyervas, eu ainda preciso conversar com eles e aprender como que fala o nome da empresa, mas o nome do tempero é Bom Spice, tá? Pego o meu temperinho, para temperar, gente, se eu jogar assim, ó, eu tempero só um pouco, Mas se eu jogar do alto, olha, vejam que ele cai todinho na minha berinjela. Então procurem jogar sempre o tempero do alto, tá bom? Porque jogando o tempero do alto, você consegue temperar muito bem todo o seu alimento, tá? E aí, pessoal, eu vou colocar no meu iComb Pro, que já está pré-aquecendo. Claudio, a chefe, eu não tenho um forno combinado, então pode ser feito na airfryer, tá? Pode colocar isso aqui e fazer na airfryer. Chefe, não tenho airfryer. Leva numa frigideira com um pouquinho de azeite, eu gosto de fazer com azeite e um pouquinho de manteiga, você vai fazer na frigideira, tá? Porque eu controlo ali a temperatura. Manteiga, ela queima muito rápido. O ponto do azeite já é um pouco mais forte, só que a manteiga tem um sabor. Então, quando eu vou levar para a frigideira, eu gosto de levar a manteiga com o azeite, tá bom? Misturo eles. Eu já vou colocar no meu iComb Pro. Ele já está pré-aquecido. Eu vou colocar aqui enquanto converso com vocês, porque depois eu vou fazer, para vocês verem bem gostoso o que eu vou fazer. Eu vou montar isso dentro de um pote, tá? Vocês podem comprar qualquer marca, tá? Esse aqui eu acho que é para a festa. Aliás, a para a festa, pode me mandar uns potes depois para eu montar. O que eu faço? Eu monto potes desse aqui. Vocês sabem que eu fiz uma dieta muito rígida, né? Mas, aliás, todo mundo acha que eu fiz uma dieta muito rígida. Na verdade, eu não fiz uma dieta. Eu reeduquei o meu organismo a comer pouco. E aí, o que eu faço? Eu monto aqui agora o que eu vou comer, que vai ser o que eu vou fazer aqui, tá? Monto. E aí, isso aqui serve para mim no almoço e na janta. Metade eu como no almoço, outra metade na janta. Eu congelo ela, tá? Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou pegar um pouquinho do meu molho, que não é um molho, é um recheio já. E eu vou já colocar aqui, ó. Tá? Forrando, lembrando, aqui tem presunto, tem o calabresa, tem o cebola, tem o milho. Coloquei uma colher do meu tempero cana de antepasto de pimenta roxa. De cebola roxa com pimenta chipotle, feito com cachaça em melado. Então, ele vai dar aquela levantada no sabor. Sempre que eu quero, que eu faço um molho de tomate, eu gosto de dar uma levantada no sabor com alguma coisa um pouco doce. Então, tem gente que coloca açúcar. Eu gosto de trabalhar com o melado. Eu tenho até o melado de cana, que dá cana, que eu gosto de colocar um pouco dele. Eu prefiro trabalhar com o melado do que com açúcar, tá bom? É gosto. Eu gosto muito, acho que o tempero dá um sabor todo diferenciado, dá um sabor mais parecido, próximo do açúcar mascavo. Mas, na verdade, é um pouquinho mais gostoso ainda. Então, eu prefiro trabalhar com esses temperos, tá? Então, eu fiz aqui a minha montagem, enquanto a minha berinjela está grelhando lá, no meu icômbio, ó. Eu fiz a montagem aqui, tá? Tem gente que hoje, hoje há uma grande discussão sobre o manjericão. Se o manjericão a gente põe no final do cozimento ou antes, no início do cozimento. Eu gosto de usar o manjericão no início. O pessoal fala, ah, mas ele escurece. Eu gosto de usar porque eu acho que pega um tempero melhor. Na pizza, inclusive, eu coloco o manjericão, depois eu escondo com a mussarela. Então, eu não coloco o manjericão no final. Eu ponho antes porque eu acho que dá um sabor melhor. Tá bom? Como eu coloquei alho negro, eu vou dar uma finalizadinha aqui com o meu azeite de alho negro. Tá? Então, gente, o sabor disso, o cheiro disso é maravilhoso. Eu amo esse azeite temperado do alho negro do sítio. Depois vocês conversem comigo, eu passo o telefone do Fernando pra vocês. Gente, olha, é sensacional. Tá bom? E já tá temperado. Eu temperei também ali com o mesmo tempero que eu usei pras berinjelas. Foi o do Bom Spice. E aí eu tenho terminando o meu grelhado lá daqui a pouquinho, daqui a mais, acho que um minutinho, já tá ficando pronto. A minha berinjela. Eu vou montar ela pra vocês. E aí eu quero que vocês vejam a montagem. Como que eu vou chamar isso? Lasanha? Sei lá, o que vocês quiserem. Tá bom? Eu vou usar, entre camadas, o meu cream cheese da Catupiry. Pessoal, por que que eu gosto de cream cheese da Catupiry? Primeiro, porque ele tem um sabor todo diferenciado. Principalmente pra fazer sobremesas, ele não fica aquele sabor fortíssimo de queijo, como de outras marcas. Pra quem não gosta daquele sabor fortíssimo de queijo, ele é essencional. Eu só não tô usando, eu poderia estar usando hoje o meu requeijão, mas acabou o meu requeijão. A Juliana me mandou na feira e aí acabou e eu não pedi mais, porque eu não vou usar agora em eventos. Então eu não peço pra não desperdiçar. Então eu trabalho com o que eu tenho aqui. Mas sobrou o cream cheese que eu usei lá na feira, então eu vou usar ele, olha. O meu equipamento iCombi tá dizendo pra mim que está pronto. Ah, aliás, agora que eu me vi, eu lá coloquei o meu avental. Vou tirar aqui o meu chapéu, vou colocar o meu avental com a minha marquinha, pra vocês verem, tá? O meu iCombi já tá dizendo pra mim que está pronto. Vou retirar lá e vou mostrar pra vocês como ficou bonito, olha. Olha, gente, que beleza que fica no meu iCombi em três minutos. Que coisa linda, né? Vou deixar aqui, vou desligar aqui o meu forno, o meu equipamento. E aí, pessoal, com o auxílio, tá muito quente, tá? Então com o auxílio de um pegador... Com o auxílio de um pegador, eu vou fazer as minhas camadas. Então, olha, vejam que coisa linda, gente. Olha esse envelhado que fica. Então, ó, vou colocar aqui uma camadinha de berinjela, outra camadinha de berinjela, olha aqui. E aí, pessoal, aqui agora eu vou colocar o meu cream cheese da Catupiry. Gente, a Catupiry tem esse cream cheese, tem o Catupiry tradicional que vocês conhecem, o requeijão. E ele tem uma linha agora que é o Catupiry de quatro queijos, que é sensacional. Pra você que trabalha com pizza, é fora de certo, porque você já tem os quatro queijos ali. O de alho poró, tá? O de cheddar, que combinaria muito bem aqui. Então são essas três linhas, eu não sei se tem mais alguma, eu não me lembro. Depois a Juliana me passa, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, uma camada generosa de cream cheese. Pra quem tá de dieta, eu amo comer cream cheese até puro, gente. No café da manhã, ó, faço uma camada generosa de cream cheese. E aí, mais uma camada do meu recheio. Olha aqui, gente. Não tenha dó não, tá? Capricha pra você. É com bastante carinho, capricha, tá? Monta pra você com muito carinho, com muito amor. Você faz isso aqui num dia que você não tiver muito serviço. E olha, gente. É muito importante isso. Eu estou utilizando sobras. Que iam ser descartadas, iam pro lixo. Então, eu procuro utilizar sempre isso. Inclusive, essa berinjela que eu estou usando com vocês, foi uma berinjela que ontem na feira me deram. Porque eles iam jogar fora. Ela não tava tão bonita. Eu falei, não vai jogar fora, não. Vou colocar mais uma camada de berinjela. Mais uma camada de berinjela. Olha aqui, ó. Vou colocar mais uma camada de cream cheese. Vocês viram a coloração que ficou a berinjela, gente? Primeiro, no caso dos temperos. Da Bom Spice, que é muito bom. Segundo, porque eu usei também o shoyu e o alho negro do sítio. Olha aqui, gente. Que belezinha. Que coisa linda. Aí, eu finalizo, não. Coloco mais uma camadinha do meu recheio. Gente, eu tenho tudo aqui. Eu tenho uma refeição completinha aqui, olha. Olha que delícia. Olha que bonito, gente. Cada um pode dar o nome que quiser. Isso aqui. Eu falo que é um escondidinho de berinjela. Um escondidinho. É o nome. Você dá o nome que você quiser. Eu gosto de cozinhar assim, gente. Simples. Com coisas que nós tenhamos no dia a dia. E aí, eu finalizo com a minha última berinjela. Finalizo aqui com as minhas berinjelas, olha. Tá? Vamos supor que eu estivesse numa assadeira de ferro. Eu poderia agora aqui, colocar um pouquinho do meu cream cheese, do meu catupiry e finalizar com a farinha de rosca. Eu gosto de colocar farinha de rosca pra finalizar. E aí, levar no fogo pra gratinar, dourar e fazer aquele gratinado bonito. Tá? Eu vou finalizar desta forma. Tá? É um jeito que eu quero finalizar. Vou fazer aqui uma decoração externa de cream cheese da catupiry, porque eu amo. Uma finalizaçãozinha, só pra não ficar finalzinho bonito. Vou finalizar com o meu azeite do sítio. De alho negro do sítio. E pronto, pessoal. Dou uma batidinha e vou levar pra congelar. E olha, minha marmitinha está pronta pra hora que eu quiser comer. Levo pra congelar. Quando eu quiser comer, olha, que corto na metade eu tenho um belo prato. Muito obrigado por ter me acompanhado. Espero que vocês gostem. Muito obrigado. Sepera. Alho negro do sítio. Cana. Bom spice. E catupiry. Muito obrigado ao meu amigo ontem, Joel, que me guardou isso aqui, ó. Pra eu poder fazer hoje. Joel, olha o que rendeu aqui, Joel. Tá? A minha mãe adotiva, a Ireninha, que ontem fez aniversário. Então, fizemos uma pizza lá com ela, com o tio Zé, que é meu paizão também do coração. Meus irmãos. Toda a minha família. Dava lá o Marlon. O Joel fazendo pizza. E olha aí, o que sobrou. Olha o que eu fiz. Pra montar isso aqui. Um forte abraço pra vocês. Muito obrigado. Não joguem comida fora. Reaproveitem tudo. E fiquem conosco aí. Compartilhe o vídeo. Clica no sininho. Clica lá nas notificações. Pessoal, vamos expandir. Vamos mandar isso aqui pro máximo de pessoas que vocês tiverem. Comida gostosa, saborosa, bonita, feita com muito carinho, com produtos de qualidade. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.